Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog. Meu papagaio, como sempre, completando minha prática. Fala, galera! Tudo bom com vocês? Bom, gente... É um vlog de Natal, a mosca... Não adianta, ela sempre aparece. Gente, como vocês viram aí, título, capa do vídeo, estamos indo no mercado fazer as compras de Natal. Que mocinho! Compra só algumas coisitas só. Isso que eu ia falar. No caso, a gente já foi e comprou bastante coisa. Só que agora tá faltando bebidas, uns itens de panetone, que comeram... Eu já comprei 10 panetones esse mês aqui em casa, né? É, o último até compraram, comeram e esqueceram de me dar um pedaço. É, ele cismou que ele não comeu panetone, sendo que foi ele que abriu. Você que abriu! Obrigado! Não sei que abriu, não sei que abriu panetone. Você está com a amnésia. Você abriu panetone. Mas enfim... Não tá normal ainda? Ele comeu o último pedaço que tinha ontem. E como é que ele... Eu comi o último pedaço que deixaram pra mim. Tá bom. É. Não vou... Tá bom. Não vou teimar. Eles vão me esconder. Enfim. A gente tá indo pra comprar o que tá faltando. Né? Os itens... Não, vamos comprar o que já tem. É que é dois, né? Claro. Eu vou comprar o que tá faltando. Vou comprar o que já tem, não sou maluco. Enfim, né? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. E na volta do mercado eu vou, quando chegar em casa, temperar o pernil. Esse ano, nossa ceia, eu não vou fazer o Chester. Dezoito anos. Fazer o Chester é a primeira vez que eu não faço. É porque tá caro. Gente, um Chester de 4 quilos, 4, 5 quilos, 120 reais. Como assim? Aí a gente achou um pernil de 7 quilos pelo mesmo preço. Será que vai ter bastante pessoas aqui em casa? Serão 13 pessoas aqui em casa. 13 ou 15 pessoas? Porque é 13. Um busquinho chato, hein? 13... Vai ter 13 pessoas aqui em casa. Então, um Chester de 5 quilos, 4 quilos, não ia dar. Já o pernil tem 7 quilos. E todo mundo come pernil. Então, foi, vai ser... É muito bom. É bom. Pernil assado muito bom. Vai ser pernilizada mesmo. Então, ó... Pra quem tava perguntando de dica, inspiração pra ser de Natal, nós vamos fazer pernil assado, arroz de forno. Pastel. Pastel. Eu quero fazer também um... Eu vou dividir metade arroz de forno e arroz de plantilha. O que não pode faltar? Maravilha. Não. Porque eu gosto de comer. Pêssego com creme de leite. Pêssego com creme de leite. Eu adoro. Gente... Aí, eu vou fazer arroz de forno, farofa, maionese, pernil. Aí, minha prima vai fazer empadão de frango, uma sobremesa, que é a torta de fruta vermelha. Minha tia vai fazer maionese. Nossa, a Elie na cozinha é só Jesus mesmo. Não, gente... A Elie me cabra aí, gente. Não me dizia dele. Não, ela faz um negócio gostosinho. Ah, ela tá na carinha. Não, ela faz um negócio muito bom. Tá dependendo, né? Aí, minha tia vai fazer maionese e manjar. Meu pai vai trazer um frango assado, que ele falou. Espero que seja um frangão, hein, Corô? É... Um frango assado e uma sobremesa. E de sobremesa eu vou fazer... Ah, mas a Elie não vai fazer... Pavê de... Pavê de chocotone. Isso. A ceia vai estar diferente do tradicional. Que eu sei... Não põe esse vídeo, não anda, não? Pronto, tô mandando. É... A ceia vai estar diferente. Mostra a árvore de Natal. Papai, não é o que luta. Ninguém notou nada diferente na árvore de Natal. O quê? Calma, que agora até eu fiquei curiosa. Eu notei. Calma, mas não fui eu. O Matheus vai colocar diferente na árvore. O que que tu colocou aí? Quem botou esse presente aí pra coletar de mim agora? Tu. Não, não fui eu. Juro que não fui eu. Apareceu um presente novo ali. De quem é? Não, juro que não fui eu. E é pequeno. Marcelo, você colocou? Se eu tivesse tigela pra comprar... Não, mas isso aqui já tava aqui. Não tava. Isso aí não. Será que é o bom vento, assim, meu presente? Adiantado? Adiantado? O que que tem de diferente? Agora eu fico encucada. Além daquele presente lá que ninguém comprou. Foi tu, Mariane? Que botou esse presente aqui no papelzinho preto? Presente do saquinho preto? Foi tu, amor? Não fui eu. Não fui eu. A tua câmera tá te entregando. Não foi? Tá aí, o que que tem de diferente na árvore? Olha aqui. Deixaram isso aqui virado pro lado de dentro. Nossa. Nossa. É sério. É sério. Ok. Cara, meu pai percebe umas coisas. E a gente aqui procurando, né? Caindo na história dele. E quem foi que botou o presente? Tu. Eis a pergunta. Não, eu juro que não fui eu. Olha, eu juro de dedinho. Ou o dedinho do pé. De dedinho. Vamos abrir os presentes, vai ver? Vamos. Vamos. Eu vou lá por causa do meu chinelo. Tá lá fora. Servou com esse chinelo, hein? Foi tu, Mariane? Quem colocou esse presente aqui, olha. Não, nem vi isso. Eu nem vi que você tá aberto. Fala a verdade. Não, não aperta não. Não aperta, deixa aí. Ai, você pode usar meu chinelo? Não. Não. É presente de Natal. Vai usar o teu chinelo lá que tu comprou. Eu não posso usar o meu que vai usar o teu. Quem é o seu pai? Tu comprou? Eu falei, aproveita. Lá naquelas lojas que a gente foi, tinha o preto e dourado que tu queria. Tinha o azul e o laranja. Você não comprou nada pra mim? O que você foi fazer com a Maria Clara na loja? Comprar capa de selo lá? Eu cheguei e você não comprou capa? E tinha um né, um bom de guarda na bolsa? O que podia ser? Tu falou que eu não podia ver. O que podia ser? Pro Marcelo. Podia ser pra mim. Mas quem tinha na bolsa? Ué, era esposa de capa. Como é que ele tinha? Não era, porque só veio uma capa. A gente comprou outra. Como é que ia enfiar um selo? Um tinelo ali dentro. Exatamente. Uma que não tinha nem bolsa. A bolsa apareceu, mas não apareceu a capa. Por quê? Olha a bolsa aqui. Como é que tem o tinelo aqui dentro? Que é o que tem dentro. Hein? O que você comprou? Que você falou que eu não podia olhar a bolsa. Não podia olhar a bolsa, porque eu não podia olhar a bolsa. Vamos, vamos, vamos pro mercado. Olha a embalagem, é a cara dele. É, a cara é muito raposa. Ah, então essa embalagem aqui é a minha cara. Essa aqui é a minha cara. Que é tudo a mesma coisa. Então esse aí fui eu também. É, tudo a mesma coisa. É, fui eu essa embalagem aqui. Tá querendo chamar teu pai de velho, Mariana? Tá. Não, irmão. Bom, isso aqui não fui eu. Esse azul não é eu. Não falei que eu não sabia. Esse preto não é eu. Então é tudo a minha cara. Que é tudo igual a embalagem. Tudo igual, pai? Tudo igual. Olha lá, aquilo ali é igual, não é eu. Tá, enfim. Vambora pro mercado. A gente só vai descobrir o que tem aí no sábado. Vambora. Chegamos no mercado. E o mercado que nós vemos é o Atacadão. Aí essas duas encrencas aqui viram com a gente. Marcelo ficou em casa. Eu peguei dois quilos lá no Manambara. Olha o preço do leite condensado. Esse aqui é o de um quilo. Aqui tem um quilo? É. Olha, R$4,99 essa marca. Ok, né? Não te trago mais. Olha o... Caraca, o leite condensado, moça. Oito e novento. Hum, gostei, hein? Cebola caramelizada. Vai, amor. Duas crianças no mercado. Olha isso. Dá pra escutar a Maria Clara de longe. Ai, meu Deus do céu. Cadê o pêssego? Esse aqui é bom, GB. GB ou esse? GB. GB é o que eu levo sempre. Leva queijinho. O carrinho tá uma bagunça, gente. Olha isso. Isso é o que as pessoas fazem no supermercado. Umas gritam, correm, as outras dançam tic-toc, né? E esse é de fruta. Olha o preço que tá a nozes, com casca. Tá bem vazio aqui. Aqui é o setor mais natalino. Esse mercado não tá muito natalino, não. Tâmara com caroço, uma delícia. Milão, melancia. Chegamos na parte do panetone. Esse tá bonito, hein? Ah, mas eu não gosto muito do baldupo. Eu acho que ele é seco. Esse tem calda. Todos que a gente tá comendo, tá vindo seco. Não. Olha esse. 900 gramas. Enorme. Visconde, ó. O que a gente gosta. Quanto que tá o esconde? Não, 14 reais dá o de fruta, amor. O de chocotone e o de baunilha, 21,99. Esse de trufa, é uma delícia. Muito bom. Tinha que ter ele com cobertura extra, max, alguma coisa assim. Visconde é o mais gostoso. Não, mas pega o baldupo. Não, não é muito grande, não ganho. Não, amor, esse é muito grande. Esse aqui, ó, esse aqui tem calda. Esse ali é coisa pra caramba também. Três panetones. Um pra hoje, um pra amanhã, um pra depois da manhã. E aí, no Natal, a gente vai ter que vir de novo comprar. Não. Ótimo. O que que é isso? Chocolate. Gente, bagunça feio, cabra. Pergunta, caraca. É melhor levar esses panetones que vem pra mim? É bonito pra botar na mesa. Pesado, olha. É quase um quilo. Tá bom, amor. Preciso de um panetone a mais, que eu vou fazer uma receita. Eu quero levar um da casa suíça pra me experimentar. Da casa suíça? Casa suíça. É bom isso? Eu não sei, eu vou experimentar. Quanto que tá esse? Alguém já provou? Sabe se é bom? Me conta, gente. Vou fazer uma receita com isso. Quero testar. Pronto. Ó, esses vão ser pra mesa. Esse é meu. Pra enfeitar a mesa, pra gente comer na ceia. Esse daqui vai ser pra fazer a receita. Amor, quer trocar um de bota por um de fruta, não? Porque tem gente que gosta tudo de fruta. Então pega um de fruta. Vai levar cinco? Amor, vai ser gente pra cacete. A gente come três só antes do Natal. Amor, quinze pessoas comendo panetone. Quer levar o quê? Um panetone? Não, não é um. Gente, cinco de pessoa pra comer panetone. Quanto panetone eu levo? Dois. Se tiver esse panetone o ano todo, eu acho que eu vou comprar o ano todo, gente, é muito bom. Mas é porque depois enjoa. A parte de frutas secas, achei. Frutas cristalizadas. É. Cinco e quarenta e nove um potinho desse. Esse eu não me der. Damasco. Gente, eu amo damasco. Ó. Tá quase caindo aí, ó. Na porta aí, ó. O quê? Achei que damasco fosse mais caro. Damasco. Mas damasco é caro. É, ameixa seca. Nozes sem casca. Dezesseis reais esse potinho. Mais ameixa. Uva passas. Caraca, eu sento com isso daqui pra ver um filme, hein. Pra ver a Vatá comendo isso tudo. Ó, quanta coisa tem. Tomate seco. Gente, tomate seco é tão bom. O damasco é muito bom. E por fim, marido guloso, pegou o panetonezão. Seis panetones. Não, eu peguei esse aqui pra enfeitar a mesa. Né? Que vai ficar bonito, tá? Decoradinha e tal. E vão 15 pessoas. Decoradinha. Ah, tá. Entendido. Falando é decoragem. Tá decorando. O visconde eu pego porque é o que eu mais gosto, é o visconde. E eu tô levando bastante. Porque são 15 pessoas pra comer, entendeu? Aumentou duas no meu pensamento do amor. É porque ele e teu avô comem por dois. Verdade. Cada um come dois panetones. Compras realizáveis. Agora vamos pra casa. Lá em casa eu mostro pra vocês com detalhes tudo que compramos. Viemos pegar bebidas e algumas coisas que estavam faltando, né? Gente, não tem aquele chocolate que eu peguei, eu troquei por namazinho. Isso. Aí estão brigando por causa de doce. Aí ela pegou um kitkat e uma fina. Aí tem que dividir. Uma, dá um pedaço pra cada e tem que ter briga. Quero pra ela me dar um fina inteiro. Porque em casa quando eu comprei fina, eu dei pra ela e ela não quer me dar um fina inteiro. Aí ela mediu do tamanho do kitkat. Mediu do tamanho certinho. Ai, Jesus. Gente, separei aqui as coisas que eu vou colocar na geladeira. Pra eu poder mostrar primeiro pra vocês. Pra já ir guardando. Então aqui tem parte de danoninho. Parte de danoninho e eu gosto. Essas coisas assim. Isso aqui foi a clarinha que pegou. Aí esse chamito que vem com essas bolinhas que ela gosta. Aí esse daqui com cereal. E esse outro danoninho aqui. E ele diz que pode ficar até cinco horas fora da geladeira. Mas eu não gosto de deixar fora da geladeira não. E pegou só esses três aqui. Porque no momento é só ela que tá bebendo mais danoninho. Então não pegamos mais. Aí peguei peito de frango. Filé de peito. Duas bandejas de um quilo. Porque eu vou fazer salpicão. Aí uma eu vou fazer pro salpicão, né? Pro Natal. E outra eu vou fazer pastel. Aí aqui. Pêssego em calda. Peguei duas latas. E aqui em casa tem mais uma já guardada. Que a gente adora comer pêssego em calda com creme de leite. É muito bom. Aí vou botar na geladeira pra gente comer geladinho. E já vamos usar pro Natal. Linguiça do tipo portuguesa. Que é pra gente usar na farofa. No arroz de forno. Pode ser a paio também que fica muito bom. E a calabresa também, claro. Aí a gente pegou essa. Esse pacotezinho aqui que é pra feijoada. O mozão pegou pra fazer um feijão caprichado. Que ele adora fazer feijão assim. Meu pão de queijo São Geraldo. Adoro, gente. Eu amo pão de queijo dessa marca. Ele é barato e é muito bom. Tava R$12,98, se eu não me engano. Um quilo. E a lasanha de frango. Que já tá no micro-ondas assando. Que a Mariane vai comer ela agora. Mostrar pra vocês agora panetone e bebidas. Panetone vocês viram que o mozão se empolgou. Pegou um monte de panetone. Aí pegamos esse aqui. Chocotone Maxi da Balduco. Esse outro chocotone aqui que é gigante. Ele tem 900 gramas. 908 gramas. Esse daqui que é o tamanho tradicional tem quantas? 500. O chocotone é maior. Esses daqui são 400. Tá vendo? Esse aqui é 400 gramas. 400 gramas. Esse aqui é o panetone sabor gotas de chocolate. Aí pegamos o tradicional também. Porque o meu pai e o meu tio gostam desse. Aí eu trouxe um. E aqui embaixo é outro de gotas. Não, esse aqui é o de trufa. Esse é o de trufa. Gente, esse daqui é perfeito. Maravilhoso. Eu prefiro mil vezes o viscões. Do que o balduco. Eu acho o balduco mais seco. E pra me fazer a receita. Que eu vou fazer um pavê de chocotone. Eu trouxe esse daqui da casa suíça. Eu nunca comi ele. Não sei se é bom. Mas ele tava bem carinho. Então acho que deve ser bom. Pelo menos o outro lá com cobertura de chocolate era muito caro. Tava 30 e pouco. Tava mais caro do que o balduco. Então ele deve ser muito gostoso. Assim eu espero. Peguei suco. Caixa de suco. Duas de uva. E uma de caju. E uma de maçã. Uma garrafa de vinho. Aí aqui energético. Aí pegamos esses daqui. Que a gente vai acabar consumindo durante a semana que eu sei. Esse daqui Fusion. Que é o que eu sempre compro. Aí tinha de 2 litros lá. Eu comprei. Aí Lipton. Esse aqui também é Lipton. Só que é da... Não. Esse aqui é ICT. Só que é da Matilhão. Esse aqui é da Lipton. Que é ICT também. Zero açúcar. De refrigerante pegamos. Pepsi. Uma Pepsi. Duas Coca-Colas. Uma Fanta laranja. Uma Fanta Guaraná. E... Dessa parte foi. Agora chegou a parte de biscoito e pãs. Miojo. Aí aqui pegamos Skinny. Gente. Eu não gosto de biscoito. Esses biscoitos amarelos que eu falo. Que vai se sopor. Sempre falo assim em vídeo de compras. Não gosto. Mas o único que eu sempre pego. Pensando em comer esse aqui. Adoro. Skinny é muito bom. Se por acaso você já viu no mercado, em algum lugar e nunca experimentou, experimenta. Não vai se arrepender. O meu favorito é o clássico. Que é esse vermelho. Aí peguei três pacotes desse. Que é o maior. Esse aqui é maior. É o clássico. Três do menor. E não tinha maior desse daqui de presunto. Aí pegamos desse. Três. Um queijinho da piraquês. Esse biscoito também é uma delícia. Aí da parte de miojo. Três de galinha. Três de carne. Dois de akisoba. Ó o vento batendo a porta. Crocantíssimo. De queijo e cebola também é muito bom. E esse daqui de queijo suave. Marca diferente. Mas é a mesma torradinha. E se vocês escutarem o barulhinho no fundo de panela. É mozão fazendo a hoje pra gente jantar. Que é nove horas da noite. E agora que a gente vai ver alguma coisa pra comer. Porque ir pro mercado e gravar vídeo demora mais tempo. Nem eu. Aí aqui. Biscoito torcida. Sabor costelinha com limão. Gente. Isso aqui é muito bom. E o de bacon. Aí tem esse daqui que é pão de alho. Linha petisco, churras. Gente. É muito gostoso. Bolinho. Ana Maria. Clarinha pegou esses três. Pacote de biscoito óleo. Pão de forma. Esse daqui. O tradicional. Aí peguei dessa marca aqui. Eu sei. Seven Boys. É boa. E o integral. Que é dessa linha. Da Wikibold. Que é muito bom. Ele é uma delícia. Só que ele é largão. Muito bom. E batata palha. Peguei um pacotão. Gente. De arroz, feijão, açúcar. Essa parte mais do grosso. Vamos dizer assim. Peguei da linha máximo. Marca máximo. Tô gostando muito de usar esse arroz. Esse feijão. Gente. Esse feijão vem limpinho. Ele não vem pedra. Ele não vem nada. Ele é perfeito. Vem limpinho, limpinho. Inclusive é mais rápido. O arroz também gosto muito dele. Branco. Raramente eu uso parbolizado. Só agora no Natal que eu vou usar. Que pra fazer arroz de forno. Ficar melhor. Aí peguei três feijões. Três pacotinhos de feijões. Três pacotinhos de arroz. Três caixinhas de creme de leite. Duas da Piracanjuba. E uma da Nestlé. Que mozão se esmou. Que tinha que comer pêssego. Com creme de leite. Que tinha que ser da Nestlé. Não sei qual é a diferença. Aí açúcar. Trouxe três da marca Guarani. Um pacote de sal. Dessa marca Cisne. Molho de tomate. Agora eu tô usando dessa marca aqui. Fugine. Ela é melhor. Porque ela tem poucos ingredientes. E não leva. Muita química. Muita coisa. Tá vendo? Tomate. Cebola. Amido. Sal. Salse e alho. Não contém glúten. Então ela é melhorzinha. Aí trouxe duas. Porque eu já tenho outras aqui guardadas. Um pote de palmito. Não lembro de ter usado dessa marca. Não lembro. Não sei se é bom. Então vamos testar. Maionese. Peguei três. Dessa marca Arisco. Geralmente eu gosto da Relmas. A marca de palmito é a primeira vez que a gente pega. É, não é? É. E essa daqui é a maionese e Arisco. Eu sempre usava ela. Só que eu comecei a usar a Relmas. E tem uma diferença gigante. Gritante de uma pra outra. Mas a Relmas lá no mercado hoje tava muito mais cara. Então eu trouxe Arisco. Que a gente vai usar bastante pra fazer um monte de coisa. Então eu trouxe três. E uma garrafa de óleo. Só pra completar o que eu já tenho aqui. Agora só falta a parte de higiene. Que eu vou mostrar agora pra você. Produtos de higiene. Pouquinha coisa. Porque é só pra ficar sobrando aqui em casa. Como vai vir gente aqui. Então é bom ter itens sobrando. Então sabonete. Dessa vez eu trouxe Nivea. Quatro desse de erva doce. E dois desse aqui de leite. Um sabonete líquido. Que é só o refil. Que a gente já tem um pote aqui. Esse daqui é até linha de bebê da Granado. Pasta de dente. Aí trouxemos assim ó. Duas sorrisos. Duas colgates. E uma dessas sorrido flash. Listerine. Que o nosso já tá acabando. Aí trouxemos mais um. Mariane pegou esse condicionador. Só o condicionador. Mais nada. E absorvente. Diurno e noturno. Eu sempre compro assim pacotão. Pra colocar no banheiro. E deixar. Porque sempre precisa. Se vir alguém aqui em casa. E precisar. Numa emergência. Alguma coisa. Tem. Então sempre deixo. Diurno. Diurno e noturno. Aí eu deixo lá no banheiro. E como eu disse. Vai vir gente dormir aqui em casa. Então é bom. Numa emergência. Precisar. E das compras. Foram essas. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor. Toda a nossa compra. Como eu disse. A gente foi lá no atacadão. Deu. 728,61. Tudo isso. Até que a gente comprou bastante coisa. Apesar de já ter feito compra antes. Já ter comprado bastante coisas antes. Já mostrei as compras pra vocês. Mostrei tudo. Aí agora o que que eu vou fazer? Comer. Que vai dar 10 horas da noite. Vou comer um negócio rapidinho. A gente comprou um frango assado. O mozão fez um arroz. A gente vai comer rapidinho. E eu vou temperar. O pernil. Que eu já vou deixar ele no tempero. Colocar no congelador. Que aí no Natal. Na véspera de Natal. Quando for assar ele. Ele já tá temperado. Só colocar pra assar. Que vai demorar uma eternidade no forno. Sim. Eu sei. Mas é isso. Vai dar certo. Dia seguinte por aqui. Falei que ia temperar o pernil. Que ia acabar de comer. E temperar o pernil. Quem disse que eu temperei? O barulho. Que eu tô na garagem. Gente. Tava muito cansada. Com muito sono. Não consegui temperar o pernil ontem. E deixei pra temperar hoje. Porém. Eu vou mostrar temperando pra vocês. No próximo vídeo. Que vai ter mais vídeo aí. Hoje eu vou começar a preparar a ceia. As coisas da ceia. Então. Preparar não. Adiantar as coisas da ceia. Então. Por isso. Que. Eu vou fazer um vídeo à parte. Porque além de temperar o pernil. Eu vou fazer outras coisas. Então. Vou deixar tudo no vídeo só. Então. Esse vai ser só o vídeo da compra do mercado. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Então. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Se não for inscrito. Aproveita. Segue a nossa família lá no Instagram. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui.